Muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo para eu comentar sobre a reforma do ensino médio que saiu na semana passada. Aqui no canal tem muitos vídeos em que eu falo sobre o assunto, mas eu vou comentar mais algumas coisinhas para vocês que eu ainda não falei. Então, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, o assunto é a tal reforma no ensino médio que saiu na imprensa na semana passada, foi super anunciado que agora os estudantes vão ter direito à escolha e toda aquela história que agora vai melhorar, agora vai, né? Só que, como eu já disse em outros vídeos, o problema principal eles não atacam, que é a metodologia de ensino. Enquanto a gente tiver sócio-construtivismo na nossa educação, não adianta. Eles podem fazer o que for, copiar o modelo da Finlândia que não vai dar certo. Enquanto tiver o Paulo Freire como patrono e modelo a ser seguido na nossa educação, com essa pedagogia do oprimido, não adianta reforma nenhuma. Mas tudo bem, né? Eles fizeram a reforma. Essa reforma depende, ela está atrelada à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular ou Curricular Comum também, não me lembro agora como é que é essa, e que é o BNCC. Já teve alguns vídeos aqui do canal, vou tentar deixar linkado para vocês em algum lugar onde eu comento, que essas reformas, eles dizem que vai ter uma consulta popular e colocam lá no site, mas no fim a gente sabe que é tudo fachada e que é o MEC que decide, e que geralmente o que o professor diz não tem muito peso lá na resolução final deles. E nessa base aí tem também o viés ideológico esquerdista, como sempre, aquela coisa freiriana, traz a ideologia de gênero, retira vários conteúdos de história que são importantes. Enfim, a Base Nacional Comum Curricular também é bem questionável quanto aos conteúdos, pelo fato de ser adotado só esse construtivismo, blá blá blá, não vou repetir. Os dois fatores principais, assim, que mais chamam a atenção do pessoal, é que de agora em diante eles querem colocar o ensino médio com uma carga horária integral. Ou seja, os alunos vão para a escola de manhã e ficam lá até a tarde. O que isso significa na prática? Mais horas de doutrinação. Porque eles vão passar lá dentro da escola mais horas vendo exatamente a mesma coisa que eles já veem atualmente, porque o conteúdo não vai mudar, porque o método não mudou, então eu não vou chover no molhado. Mas uma questão que ninguém levantou é o número de salas de aula. Pensa um pouquinho. Se vai ampliar a carga horária e vai ser o ensino integral, então uma escola que tem a turma de manhã e de tarde vai reduzir a sua capacidade de atendimento pela metade. A gente não tem hoje estrutura no Brasil para ter a carga horária integral, nem professores, nem salas de aula suficientes, porque hoje as salas de aula, principalmente do ensino médio, geralmente são abarrotadas com aí 40, 50, até 60 alunos. Então, é uma questão meio óbvia perguntar onde é que eles vão socar todos esses alunos em período integral. Outro detalhe que as pessoas que estão fora da escola não sabem é que essa história de turno integral já está sendo implantada no ensino fundamental para as crianças de primeiro até nono ano. Nono ano já não é mais tão criança assim, mas enfim, já está sendo implantado no ensino fundamental. E o que eles fizeram? Como eles não contratam professor porque eles alegam não ter dinheiro, como se o salário do professor fosse algo assim muito maravilhoso e que desse muita despesa para o governo, que a gente sabe que não é, né? Mas, enfim. Eles, de manhã, tinham aula com o professor, a escola normal, e à tarde tinha um tal projeto que chamava Mais Educação. Nesse projeto, eles pagavam para os instrutores, aí não eram professores, não eram pessoas que tinham diplomas de professor, nem mesmo que estavam matriculados na faculdade. Muitas vezes era qualquer pessoa da comunidade que eles pegavam, até porque o valor que eles pagavam era algo em torno de 300 a 400 reais. E vocês sabem que com esse valor é impossível até para um estudante conseguir se manter. Então, tem que rever também como é que vai ser essa história do turno integral. O turno integral vai ser com professores. Já aconteceu casos, inclusive, de assédio sexual, porque eles pegavam uma pessoa totalmente sem qualificação e colocavam para ficar lá com as crianças. Então, esse é outro detalhe bem questionável nessa tal reforma do ensino médio, mas que talvez as pessoas não pensem porque não tenham prática de sala de aula ou não saibam como funciona a rotina de uma escola. Nessa reforma, eles também colocam como itinerários pedagógicos. Ah, eles adoram esses termos. Então, esses itinerários pedagógicos aí que eles falam são os quatro eixos, que é linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e tecnologias, eles adoram tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Pelo que eu entendi, a matemática, o português, educação física, artes, filosofia e sociologia serão obrigatórias e as demais, os alunos vão ter que optar dentre as que a escola oferecer. Então, também vai correr o risco de, por exemplo, o aluno que quiser fazer ciências da natureza não vai ter essa disciplina na escola perto da casa dele, ele talvez tenha que atravessar a cidade. Não sei como é que vai ser distribuído isso, porque não fica muito claro ali nessa reforma. Outro detalhe importante também é saber se as provas de vestibular e se o Enem vão mudar, porque vamos supor que o aluno escolha ter a ênfase em ciências da natureza. Chega lá no Enem, tem questões de ciências sociais. Como é que ele vai fazer para responder a uma questão de um conteúdo que ele não viu no ensino médio? Então, vai mudar a prova do Enem e do vestibular também e vai ser feito de acordo com o que o aluno escolheu? Como é que vai ficar essa história? Como vocês viram, são vários pontos controversos. Eu poderia falar de outros tantos, mas não quero que o vídeo fique muito longo. Eu só vou terminar aqui com um exemplo didático, porque o MEC é didático e eu também sou didática. A educação não é como um condomínio de casas, que constrói uma casa, do lado constrói outra casa e assim vai indo. Como se a primeira série fosse uma casa, a segunda série fosse outra casa, a terceira série outra, não é assim que funciona. A educação funciona como um edifício, quando o primeiro ano, a primeira série, é o primeiro andar. E para construir o segundo andar, que é a segunda série, o primeiro ano tem que estar bem construído e bem sólido. O problema que nós temos hoje no nosso país e que gera essa desgraça que acontece no ensino médio é um problema de base. As crianças no primeiro, segundo, terceiro ano não aprendem a ler e escrever, porque eles têm como um preconceito linguístico impor a linguagem burguesa para a criança, porque o importante é se comunicar e a gente não pode exigir que uma criança decore a tabuada. E aí quando ela chega lá no ensino médio, não precisa nem ser no ensino médio, ali no sexto ano, já fica gritante essa falta e é muito difícil de recuperar. Então eles podem fazer a reforma que eles quiserem no ensino médio. Não vai adiantar. Enquanto as crianças não forem alfabetizadas e não for retirado esse sócio-construtivismo da nossa educação, qualquer reforma é inútil. Para dizer o mínimo.